Olá estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material para nossa aula de hoje. Nós vamos precisar do caderno ou folhas para anotação, lápis, a borracha, a caneta, o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, o número da nossa aula, 45, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Música 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 Tudo certo? Material organizado? Vamos relembrar então a aula anterior? Na aula anterior, nós vimos o texto do burro trapaceiro, nós vimos o esquema para lembrarmos dos elementos da narrativa, o pente, lembram dele? Personagem, tempo, espaço, nós vimos o significado, nós vimos o significado, nós vimos o significado de afinco, nós vimos o significado de ironia e fizemos também algumas atividades. Estão lembrados? Na aula de hoje, nós vamos retomar o texto. Acompanhe a leitura com a professora que nós vamos trabalhar também com o texto. Nós vamos fazer uma análise do discurso, nós vamos entender melhor o texto. Acompanhe a leitura com a professora. Música O burro trapaceiro Há muitos anos moravam no mesmo curral, um burro, um boi e um cordeiro. Embora pela manhã os três tivessem que trabalhar muito, à tarde podiam descansar à vontade no curral, pois o dono os tratava muito bem. O que fazer durante as horas livres? Resolveram passar às tardes jogando cartas ou dados. Quem ganhasse poderia dormir no melhor estábulo. Como se pode imaginar, os três jogavam com maior afinco. O burro era um grande trapaceiro. Ganhava todas as partidas e por isso dormia sempre no melhor estábulo. O boi e o cordeiro começaram a desconfiar dele. Para terem certeza de suas suspeitas, fizeram uma pequena cruz em todas as cartas. Quando o burro voltou a ganhar, na partida seguinte, os amigos lhe pediram. Mostre-nos suas cartas, amigo, disse-lhe o cordeiro. Isso, as suas cartas, apoiou o boi. Estão insinuando que eu estou fazendo trapaça? Perguntou o burro, meio sem jeito. De nada adiantou negar. Teve de mostrar as cartas que tinha posto sobre a mesa. Nenhuma delas estava marcada com uma cruz. Quer dizer, não pertenciam ao baralho e o burro tinha as tirado da manga. Assim, os dois puderam comprovar suas suspeitas. Realmente, há muito tempo, o burro os estava enganando. Desde essa tarde, não voltaram a jogar com ele, pois haviam perdido totalmente a confiança e passaram a se revezar na utilização do melhor curral. Agora, nós vamos fazer atividades sobre o texto. Vamos para a nossa questão 1. Na questão 1, observem o trecho que está ali ao lado. Qual seria o prêmio para o vencedor dos jogos? Então, releiam o trecho e escrevam. Qual seria o prêmio para quem vencesse o jogo? A questão 1, observem o trecho que está ali ao lado. A questão 1, observem o trecho que está ali ao lado. A questão 1, observem o trecho que está ali ao lado. A questão 1, observem o trecho que está ali ao lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para a nossa questão 3. Na questão 3, vocês vão releer o texto e vão explicar para a professora quais foram as consequências das ações do burro para a vida dele. Então releiam o trecho com atenção e escrevam quais foram as consequências que o burro sofreu. Música 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 Escreveram? Qual foi? Quais foram as consequências para o burro? Vamos verificar? Música O burro não pode mais jogar e perdeu a confiança de seus amigos. Também não pode mais dormir no melhor curral. Então trapacear não é legal. Então trapacear não é legal. O burro perdeu muita coisa, não perdeu? Vamos agora para o burro. Vamos agora para a nossa questão 4. Tô boi. Tô boi, certo? E agora eu quero que vocês façam a leitura com atenção daquele trecho e marquem para a professora. A letra A O narrador contou com as suas próprias palavras as falas dos personagens. Letra B O narrador apresentou as falas dos personagens com as próprias palavras dele. Então agora vocês vão ter que observar qual é a fala do narrador e qual é a fala dos personagens para poder marcar a alternativa. Música O narrador contou com as suas próprias palavras do narrador e qual é a fala do narrador e qual é a fala do narrador e qual é a fala do narrador. O narrador contou com as suas próprias palavras do narrador. O narrador contou com as suas próprias palavras do narrador. O narrador contou com as suas próprias palavras do narrador. O narrador contou com as suas próprias palavras do narrador. O narrador contou com as suas próprias palavras do narrador. Qual é a alternativa? Qual é a alternativa? É a letra B O narrador apresentou as falas dos personagens com as próprias palavras deles. Ou seja, eles estão falando. Percebam lá com a professora. Mostre-nos suas cartas, amigo. Esta foi a fala do cordeiro. Isso, as suas cartas. As suas cartas, a fala do boi. E nós temos também, estão insinuando que eu estou fazendo trapaça? Esta é a fala do burro. Então, o narrador apresentou as falas com as próprias palavras dos personagens. Tudo certo? Vamos ver o que isso significa, então? Aqui, neste trecho, nós utilizamos o discurso direto. Ou seja, o narrador apresentou as falas dos personagens com as próprias palavras deles. Então, quando o texto se apresenta com as próprias palavras do personagem, nós estamos falando do discurso direto. Vamos agora para a nossa questão 5. Observem com a professora. Quem está falando? Leia o trecho e separe as falas dos personagens e do narrador. Observem a legenda. Vocês vão marcar de verde a fala dos personagens e de azul a fala do narrador. Então, façam a leitura e grifem com a cor correta. A fala do personagem e a fala do narrador. A fala do personagem e do narrador. A fala do personagem e do narrador. A fala do personagem e do narrador. Música 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 Pronto? Conseguiram marcar? Acompanhem com a professora. Quando o burro voltou a ganhar, na partida seguinte, os amigos lhe pediram. Esta fala é de quem? É dos personagens ou é do narrador? Esta fala é do narrador. Então vocês teriam que grifar de azul. Marcaram? E agora? Mostre-nos suas cartas, amigo. Esta fala é de quem? Do personagem ou do narrador? Esta fala é do personagem. Por que nós sabemos que é do personagem? Porque nós temos o travessão que indica a fala do personagem e temos também aqui, disse-lhe o cordeiro. E esta fala é de quem? Esta fala é do narrador. Então nós temos a fala do personagem. Então nós temos a fala do narrador. Isso, as suas cartas. Esta fala é de quem? É do personagem. Apoiou o boi. Quem está falando apoiou o boi? O narrador. Estão insinuando que eu estou fazendo trapaça? Quem fez esta pergunta? O burro, certo? Então esta fala também é do personagem. Perguntou o burro, meio sem jeito. Perguntou o burro, meio sem jeito. Esta fala é do personagem ou é do narrador? Quando ele fala perguntou, quem está falando isso é o narrador. Tudo certo? Então olhem lá. Nós temos a fala do narrador, dos personagens, do narrador também. De verde os personagens e de azul o narrador. Marcaram tudo certinho? Vamos agora analisar as características. O porquê da fala do personagem? Quais são os recursos utilizados? Certo? Acompanhe agora com a professora. Que recursos foram utilizados para indicar o início e o fim das falas dos personagens? Quando o burro voltou a ganhar, na partida seguinte, os amigos lhe pediram. Mostre-nos suas cartas, amigo. Disse-lhe o cordeiro. Isso, as suas cartas. Apoiou o boi. Estão insinuando que eu estou fazendo trapaça? Perguntou o burro, meio sem jeito. Agora, quais são os recursos? O que está ali indicando a fala do personagem ou a fala do narrador quando ele passa a voz para o personagem? Vamos acompanhar com a professora? Aqui nós temos o verbo pediram. É um verbo de elocução. Então, sempre que o narrador for passar a voz para o personagem, ele vai usar um verbo de elocução. Pediu, falou, disse. E vai usar também os dois pontos. Então, ele vai usar o verbo e os dois pontos logo após o verbo, que é para dar a voz aos personagens. E o que marca a fala dos personagens? O início e o fim da fala deles? É o travessão. Lembram? A professora já tinha até comentado anteriormente que o travessão indica o início da fala dos personagens. E como eu sei que terminou a fala desse personagem? Eu sei que terminou porque o narrador, ele também, ele põe o travessão aqui para dizer que acabou a fala do personagem. E aqui ele conclui. Disse-lhe o cordeiro. Por isso que eu sei que aqui, mostre-nos suas cartas, amigos. Eu sei que foi o cordeiro que disse, porque logo após o travessão, o narrador, ele explica essa situação. Disse-lhe o cordeiro. Tudo certo? Agora, vamos com a professora aqui. Observem também aqui na tela. Observem as marcas características do discurso direto. O que nós conversamos agora. Nós vamos observar sempre no discurso direto o uso dos verbos de elocução. Pediram os dois pontos depois do verbo, que está aqui. E vamos ter também o uso do travessão, que indica o início e o fim da fala dos personagens. Tudo certo? Agora, vamos para a nossa questão 6. Leiam atentamente agora este trecho. Resolveram passar as tardes jogando cartas ou dados. Quem ganhasse, podia dormir no melhor estábulo. No fragmento lido, o narrador conta o que os animais resolveram fazer. Use sua criatividade e escreva a conversa que os animais tiveram para resolver passar as tardes jogando. Não esqueçam de usar o discurso direto. Nós temos aqui o trecho na voz do narrador. E vocês agora vão compor o discurso direto deste trecho. E vocês agora vão compor o discurso direto. 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 finalizou o discurso direto. Agora observe com o discurso direto. Observe os discurso direto. Observe os discurso direto. Nós temos o discurso direto. Nós temos o discurso direto. Quando a fala do personagem. Nós temos o discurso direto. Nós temos o discurso direto. Porque daí o personagem não fala. É o narrador que conta o que está acontecendo. Por isso ele fala. Disse-lhe o cordeiro. Falou o boi. Entenderam? Tudo certo? Agora olhem aqui com a professora de novo. O cordeiro pediu para que o burro mostrasse suas cartas. Isso significa o que? Isso significa o que? É o discurso indireto. Nesse tipo de discurso. O narrador diz o que a outra pessoa ou personagem falou. E os tempos verbais também mudam. Vocês perceberam isso? O cordeiro pediu para que o burro mostrasse suas cartas. Então o verbo foi pediu. Para indicar o que o cordeiro tinha feito. Certo? Então nós temos que prestar atenção. No discurso indireto. Quando o narrador estiver contando a história do personagem. O que está acontecendo. Ele vai sempre usar o verbo de elocução. E o verbo vai mudar. Na questão 7. Vocês vão fazer a leitura das falas. E vão relacionar. Se ela faz parte do discurso direto. Ou do discurso indireto. Um tempo para vocês. Agora o變ost carson. and получится comercializar. E vão redor de isso já que nosfounder. E vão deixar o pedaço diminuído. Um tempo para xemrem. E vocês vão compartilhar. E essas são perguntas sobre ele. Tampaição e acharem as crias em encontrar. Todos os sentirem me interessados. E eles vão amar. Também vocês estão entendendo fazer mais mudarenIES. Se inscreva no canal. 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 Porque olha o uso do travessão para poder explicar que é a fala do personagem, certo? Agora, o burro perguntou se os amigos estavam insinuando que ele estava trapaceando. Quem está falando ali? É o personagem ou o narrador? Então, esta fala é do discurso direto ou do discurso indireto? Vocês marcaram? Vamos conferir? É do discurso indireto. Percebam que nós não temos o travessão e nós temos o verbo aqui. Perguntou. Então, ali nós temos a certeza de que o narrador está falando, certo? O próximo, você não foi honesto com o personagem ou o personagem ou o narrador? É o discurso direto ou indireto? O que vocês marcaram? Vamos conferir? É o discurso direto. Por quê? Porque nós temos o uso do travessão. O uso do travessão, ele marca a fala do personagem, certo? E o último, o boi e o cordeiro reclamaram com o burro, porque ele não havia sido honesto com eles. De quem esta fala? O personagem ou o narrador está falando? A que discurso ele pertence? O direto ou o indireto? Vamos conferir? É o discurso indireto. Por quê? Nós não temos o uso do travessão e também temos aqui o verbo. A mudança do tempo verbal. Reclamaram. Tudo certo? Ficou claro? O uso do discurso direto e o discurso indireto? Então, o discurso direto é quando nós temos a fala dos personagens. Do jeito que eles estão falando e temos o travessão que marca. esta fala. E o discurso indireto, nós vamos ter a mudança do tempo verbal e não temos o uso do travessão. Tudo certo? Ficou bem claro o uso do discurso direto e do discurso indireto? Muito bem. Por hoje é só. Cuidem-se e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto